O pessoal resolveu economizar com fios de energia, eletroduto e mão de obra Por isso eu estou fazendo a ligação, a instalação da minha casa Dessa forma aqui, pega o interruptor simples Coloca aqui na caixinha Não tem nada ligado, se você quiser pode depois colocar lá na parede Não tem nenhum fio saindo dele aqui Esse primeiro aqui vai desligar da sala Deixa eu mostrar aqui pra vocês Sala O segundo lá da cozinha Cozinha E esse terceiro aqui do LED